Oi! Olá, tchau, tchau! E eu não tenho ficar com ela para mim! Tinha uma mulher, a minha mulher estava puxando um bote ao meu, aí ele chegou aqui, virou para a minha vida e falou O que está acontecendo? Você está no cabisbaixo! Estou triste! Aí ele respondeu, é porque, minha mulher... Minha mulher estava ficando maluca! Maluca?! Vai ficando maluca! Está ficando maluca! Como é que eu juro, cara? Cara, eu sou bonita, ele fica com dois amigos aí, cara. Eu sou bonita, ele fica com dois. Mas quem te falou que ele tá conversando com a Májur? Ah, o cara respondeu. Ah, meu, quem tá conversando com a Májur, cara? Ah, meu, quem tá conversando com a Májur, meu? Ah, depois não tem um outro se concorso.